Saudações Jogronegras, hoje teremos um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Viramos a chave. Flamengo e Grêmio lá em Porto Alegre, um jogo muito difícil. No campeonato brasileiro, o Grêmio tem 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Está fazendo uma campanha boa. Não vamos esperar que o Grêmio atue como atuou contra o Vasco, com time reserva e passivo. Até perdeu para o Vasco. Vai ser um jogo muito difícil, porque contra o Flamengo todo mundo cresce, todo mundo se desdobra, todo mundo se supera para vencer. Então vai ser um jogo muito difícil. A defesa do Grêmio é muito boa. É o Kahneman e o Jeromel. É difícil passar por baixo desses dois jogadores. No alto, mais difícil ainda. Mas tem um detalhe. O Kahneman não tem muita velocidade. O que o Flamengo deve fazer? O Léo Moura vai atuar. Ele está com 39 anos. Daqui a três meses, ele faz 40 anos. Ele não tem mais físico de jogador de futebol em alto nível. Então a qualidade dele maior é no ataque. Então eu acredito que ele vai subir, porque o Grêmio interessa a vitória. E a gente pode explorar essas subidas do Léo Moura, porque ele não vai ter força para voltar para a defesa. E o Marlos Moreno, ele é livre, ele escapole. Ele vai fazer um carnaval ali em cima do Léo Moura, nas costas desse lateral direito. Nós conhecemos bem desde o tempo do Flamengo. O Flamengo tem que jogar com inteligência, porque o Grêmio, jogando em casa e com a força da torcida, ele vai partir para cima do time do Flamengo. Os primeiros 15 minutos serão fundamentais para um bom resultado para o nosso time. O Grêmio vai jogar com tudo e o Flamengo não pode abdicar de atacar. Mas também não pode atacar de qualquer forma e deixar buraco na defesa. Porque a maior responsabilidade é do Grêmio. Ele está jogando em casa, é mata-mata. Então o resultado ruim para o Grêmio é um desastre para eles e para a gente vai ser uma maravilha. Então nós temos que jogar com equilíbrio, defesa e ataque. Eles vão deixar espaço para contra-atacar e a gente tem que aproveitar isso. O Flamengo deve ter a mesma equipe da última partida. Diego Alves, Rodinei e o René nas laterais. Léo Duarte, Heller na zaga. Cuejar, volante. Paquetá, Diego Ribas. E o Everton Ribeiro, Marlos Moreno e o Uribe mais adiantado. Esse deve ser o nosso time. O Uribe, ele entrou bem na última partida. Ele se mexe muito, ele se movimenta, ele não fica estático. E isso daí cria problemas para a zaga do Grêmio. Porque é um jogador, que não é aquele jogador paradão que fica como uma estátua. Ele se mexe, ele sai da área, vai para a direita, vai para a esquerda. E é interessante o Barbieri fazer o que fez na última partida. Ele, dentro do jogo, ele mudar a posição do Paquetá com Everton Ribeiro, que deu certo. Outro ponto que a gente pode também usar seria o Flamengo arriscar chutes de fora da área. Porque nós temos Everton Ribeiro, que chuta muito bem. A gente sabe disso. E no último jogo ele fez um golaço. Ele tem que arriscar sempre esse tipo de chute. Temos o Diego, que sabe chutar. E o Paquetá também. Então nós temos que explorar isso. De meia distância, perto da grande área. E tentar também faltas perto da área. Porque, ultimamente, o Flamengo não tem tido nenhuma falta perto da área para que o Diego possa fazer aqueles gols de falta que ele sabe bater muito bem. Galera, saudações, Jogro Negros. E sempre, vitória, vitória, vitória.